Eu guardo em mim Dois corações Um que é do mar Um das paixões Um canto doce Um cheiro de temporal Eu guardo em mim Um Deus, um louco, um santo Um bem e um mal Eu guardo em mim Tantas canções De tanto mar Tantas manhãs Encanto doce O cheiro de um Vendaval Guardou em mim O Deus, um louco, um santo O bem e um mal O bem e um mal Vai, vai, vai O que é o chão? O que é o chão? Ele vai, vai, vai O que é o chão? Em mim O que é o chão? O que é a passage? O que é o chão? Eu guardo em mim tantas canções De tanto mar, tantas manhãs Encanto doce, o cheiro de um vendaval Guardo em mim o Deus, o louco santo O bem e o mal O bem e o mal O bem e o mal Onde vai dar Parece não ter fim Uma canção chegando a amar Que bate forte em mim O que me dá meu coração Que eu canto pra não chorar O que é o amor Onde vai dar O que me deixa assim O que é o amor Onde vai dar Lua perdido em mim O que é o amor Onde vai dar Parece não ter fim Uma canção chegando a amar Que bate forte em mim O que me dá meu coração Que eu canto pra não chorar O que é o amor O que é o amor Onde vai dar O que me deixa assim O que é o amor Onde vai dar Lua perdido em mim O que é o amor 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL